Isso veio a público que esses portugueses estavam sumidos aqui em Fortaleza, aqui no Brasil. Então as informações ainda eram muito entrecortadas. Sempre se falou nisso, eles vieram seis portugueses, vão fazer o que aqui, todos casados, meia idade, vem fazer o que aqui? E claramente, eles vinham para cá por temporadas relativamente curtas. E já tinham, eu creio que até a partir das agências de viagem, os seus contatos com as pousadas. E de repente, eles são enterrados vivos? Então isso aí é um roteiro surreal. E aí E aí E aí E aí